Mamãe Feliz Dia das Mães Você sabe o que significa a palavra mamãe? Mulher Amada Maravilhosa Mãe Especial Para completar o homem, Deus fez a mulher Mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe Para liderar uma casa, Deus fez a mulher Mas para edificar o lar, Deus fez a mãe Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher Mas para guiar, dar amor, carinho, Deus fez a mãe Para embelezar o mundo, Deus fez a mulher Mas para embalar o berço e construir um caráter, Deus fez a mãe Feliz Dia das Mães Educar sempre Feliz Dia das Mães Feliz Dia das Mães